Boa tarde, meus amores, tudo bem? Família, vamos dar continuidade nas nossas atividades de hoje, que hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2020, certo? Hoje nós vamos fazer uma atividadezinha de matemática, certo? A mamãe está explicando para vocês, direitinho para vocês estarem fazendo. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer uma atividadezinha para vocês depois estarem colando no caderninho de registro que já está aí na casa com vocês, certo? A tia vai estar mandando para vocês essa atividadezinha e é o seguinte, pinte a quantidade indicada com o dedinho. Hoje nossa atividade é de pintar com o dedinho. Lembram que a gente pintava lá na sala de aula? Agora vocês vão estar pintando aí na casa de vocês, tá? O que nós temos aqui? a quantidade indicada. Semana passada nós trabalhamos a musiquinha de cinco patinhos, certo? Nós aprendemos até a número cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. A música dos patinhos que vocês desenharam na semana passada. Hoje nós vamos estar fazendo a quantidade indicada. O que tem lá? Que bichinho que é esse? O que nós temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, certo? O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão pintar com o dedinho. A mamãe vai colocar a tinta lá no pratinho ou no botinho e vocês vão com o dedinho pintar. Vocês vão escolher a cor, a cor que vocês quiserem, tá? Pode fazer colorido, uma cor só, aí você se descer. Vocês vão pegar o dedinho e pingar na tinta e fazer a quantidade indicada. Um, um dedinho. Dois, vai pintar duas vezes. Tá indo uma vez, duas vezes. Depois no três. Uma vez. Depois pinga ela de novo. Duas. Depois de novo. Três. Assim até o número cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Vocês vão pintando a quantidade indicada para formar a cintopeia. Ela ficar feliz da vida formando o corpinho, certo? Hoje é essa a atividade do dia. Obrigada. Até mais.